ó galera aqui ele tem esse aqui é como fosse um ajuste fino eu vou travar aqui ó aí você vê que ele travou aqui ela só vai movimentar agora com isso aqui ó tá vendo tá movimentando aqui tá descendo e aqui a gente aqui tá subindo no caso e aqui tá descendo ó o mandril descendo é um ajuste fino vamos supor que você quer fazer uma freca um frezamento aqui na na peça que você coloca aqui não aproxime aqui mas você botou a morcinha você quer dar uma planadinha ou fazer uma chave tinha aí eu quero afundar um décimo aí você vem aqui ó só um dia é um décimo e dá o passe é isso aí muito louco nessa essa partezinha dele gente ó então é isso aí eu acho que a gente já mostrou tudo depois eu vou dar um ajuste geral nesses nesse carrinho aqui ó como eu falei vocês se a gente pegar aqui ó puxar tudo aqui aqui ele movimenta também ó aqui ele vai para lá e vai para cá você deixa colocar onde quiser aqui se aperta ó aqui é quatro né não é pegar a chavinha quatro aqui ó ó se não for quatro em um polegada e agora foi a gente e ó tá fixo isso aqui tem que regular também tem os parafusos de regulagem essas folguinha mas aqui já tá fixo meu gostei demais do bichinho verdadeiramente um achado viu valeu o selo de achado aí no início do vídeo agora vamos finalizar tá esse vídeo eu gostei demais do bichinho primeira vez que eu vejo um assim desse pessoalmente já vi em fotos mas assim pessoalmente nunca tinha visto agora galera é dar uma limpada não sei se eu vou dar uma restaurada restaurar se eu for restaurar no caso aqui seria só folga e dar uma pintura acho que uma pintura martelado nele seria top viu tira esse amarelo né que é meio chamativo para a máquina eu acho que não combina não é uma cor que combina para amar enfim deixa aí nos comentários o que vocês acham eu fazer nesse bichão aí nesse titã top viu e aí